Se você gosta de histórias inesperadas, senta, porque essa é pra você. Aquele mesmo Charlie Chaplin, o cara que ajudou a criar o cinema que conhecemos hoje e influenciou diretamente um século inteiro de produção cultural do Ocidente, também foi um dos maiores investidores da nossa história. Charlie Chaplin nasceu em Londres, filho de um pai alcoólatra e uma mãe deficiente mental. Sua infância foi cercada de miséria, cresceu junto com seu irmão em um cortiço em um dos bairros mais pobres de Londres. Chaplin tinha uma forte via artística e desde muito jovem fazia suas primeiras apresentações nos teatros londrinos. Aos 19 anos ele assinou o seu primeiro contrato, e a empresa com quem ele assinou o contrato levou ele diretamente para os Estados Unidos, uma região muito promissora para jovens talentos. E foi justamente lá que sua carreira decolou. Em 1914 ele fez sua primeira aparição em um filme e não demorou muito para ele criar o seu grande personagem, o Carlitos ou o The Trump, nos Estados Unidos. Com o sucesso absoluto de seu mais novo personagem, Chaplin passaria a dirigir, produzir e atuar em seus próprios filmes. Avançando um pouco no tempo, estamos na década de 20. Charlie Chaplin já havia criado sua própria produtora de filmes, a United, e aumentava cada vez mais sua popularidade e consequentemente sua fortuna. E na mesma época, a Bolsa de Valores era uma febre absoluta. Durante nove anos, a Bolsa de Nova York teve altas absurdas, impulsionadas principalmente por políticas governamentais, propaganda acerca dos supostos ganhos fáceis e de um novo mecanismo que começava a surgir da maneira que conhecemos hoje, a alavancagem. Por meio de empréstimos das corretoras, os investidores que tinham mil reais, por exemplo, conseguiam investir três, quatro ou cinco mil dólares, mesmo sem ter esse dinheiro. Esse mecanismo, que hoje é comum e de amplo conhecimento, na década de 20 era algo novo e fez com que muitos investidores tomassem um tombo de uma altura que não podiam suportar. Naquela época, nem passava pela cabeça dos investidores que a Bolsa de Valores era um ambiente de risco. Afinal, ano após ano, a Bolsa renovava suas máximas de maneira muito acelerada e todos faziam dinheiro, muito dinheiro. Mas como já sabemos, aquele movimento não passava de uma bolha que iria estourar na maior crise de todos os tempos, a crise de 1929. Que, inclusive, eu estou fazendo um documentário sobre essa crise aqui para esse canal, então você já pode se inscrever aqui e clicar no sininho para não perder quando esse documentário sair aqui. Mas o fato é que um ano antes do crash de 1929, após ler um relatório do banco Mary Lynch, Charlie Chaplin decide vender suas ações e comprar ouro. E o que aconteceu? No dia 28 de outubro de 1929, a Bolsa de Nova York caiu 12,82%. E um dia depois, no dia 29 de outubro de 1929, despencou mais 11,73%. Isso fez com que diversos especuladores quebrassem e perdessem tudo o que haviam construído. E o que havia restado para muitos investidores eram apenas dívidas. E o que foi que aconteceu? Os investidores que ainda tinham algum tipo de patrimônio correram para a segurança do ouro. O que fez com que o preço das barras de ouro subissem gradativamente. Chaplin, que havia durante oito anos surfado a onda absurda de crescimento especulativo na Bolsa de Valores, agora lucrava muito com a queda da própria Bolsa de Valores. Já que havia protegido todo o seu patrimônio com ouro. Que agora era a única coisa que via os seus preços subirem. E que jogada, hein, Charlie Chaplin? O que aconteceu basicamente foi que com todo o dinheiro, a fortuna que ele fazia com seus filmes e com sua arte, ele foi comprando ações. Só que um ano antes de estourar a crise de 1929, ele vendeu essas ações e comprou ouro. Justamente a única coisa que preservaria o valor do dinheiro ao longo da década de 30. A famosa década perdida. Em 1977, quando Chaplin morreu, ele deixou para os seus 11 filhos o equivalente a cerca de 10 bilhões de reais. E grande parte dessa fortuna foi conquistada devido a seus bons investimentos. E principalmente pela jogada feita em 1929. Charlie Chaplin! Por essa você não esperava, né? E se você gostou desse vídeo, eu tenho certeza que você vai gostar também desse aqui. Um abraço e valeu!